Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acharam que ia ficar sem vídeo nesta terça-feira? É claro que não! Hoje iniciaremos a nossa segunda temporada da série Aprendendo Micro-Siga Proteus em 2 minutos. E nessa segunda temporada nós vamos priorizar vocês. Hoje nós vamos atender a solicitação de uma inscrita nossa chamada Andrea Martins, aonde ela deseja conhecer um pouco mais sobre o módulo do TAF. Se você nunca ouviu falar do TAF, é um módulo recente da TOTUS responsável por algumas entregas fiscais, entre elas uma muito conhecida no mercado que se chama E-Social. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda terça-feira, a meio-dia e trinta, tem conteúdo novo aqui no canal da RFB Sistemas. Não se esqueça de deixar o seu comentário, pois o próximo vídeo pode ser o seu. Sem mais delongas, vamos ao vídeo! Já estamos aqui no módulo do TAF e primeiro quero explicar por que a TOTUS o criou. Bom, caso você não saiba, a TOTUS possui diversos sistemas de RP, fora o Proteus, como RM, DataSul e Logix, que são os mais conhecidos entre vários outros. O que acontece é que cada sistema possui seu próprio módulo fiscal responsável pelas entregas governamentais. Assim, quando o governo faz alguma atualização no formato de uma entrega fiscal ou cria uma nova obrigação fiscal, a TOTUS é obrigada a atualizar todos os seus sistemas. Para solucionar esse problema, a TOTUS criou o TAF, que teria a missão de concentrar todas as entregas fiscais em um único módulo, que foi desenvolvido com a tecnologia do Proteus. Porém, antes de montar esse vídeo, nossa equipe fez um levantamento junto a alguns construtores do mercado, que trabalham com as ferramentas RM e DataSul. E fomos informados que, por enquanto, apenas o e-social está sendo entregue pelo TAF. Mas, no caso do Proteus, o que tudo indica é que a maioria das entregas serão migradas para o TAF, como já está acontecendo com o EFD Contribuições, GIA, entre outras. Bom, para demonstrar como o processo funciona, vou entrar no módulo fiscal, ir em miscelânea, extrator fiscal. Aqui na aba superior, encontramos parametrizações, que é onde fazemos os filtros das informações para exportação dos arquivos para o TAF, como a data de e até. Em configurações do sistema, está presente todos os campos disponíveis para exportação de dados para o TAF. Depois da exportação, voltamos para o módulo do TAF, vamos em miscelânea. Em integrações e importação de arquivos, é onde integramos as informações exportadas do módulo fiscal para dentro do TAF. Após finalizar esse processo, entramos na rotina central de obrigações para envio dessas informações para o governo. Claro que existem vários outros cadastros para serem preenchidos no TAF, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Bom pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, já dá aquele like, compartilha com aquele seu amigo que precisa dar um up na carreira, e gostaria de agradecer mais uma vez a Andrea, que deu a sugestão para esse vídeo. E aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti